Quem tem aquário em casa sabe a dor de cabeça que dá pra manter a água limpinha. Um designer de São Paulo mandou um e-mail pra gente pra contar como que ele resolveu esse problema. E de quebra, descobriu um novo mercado. Oi, o meu nome é Caio. Minha história começa em 2003, quando o meu aquário ficou com a água toda verde, parecia uma sopa de ervilha. E aí eu, pesquisando no mercado, acabei desenvolvendo um filtro pra resolver esse meu problema, porque os filtros importados e nacionais eram muito caros. E a partir do resultado que esse filtro apresentou no meu aquário, me surgiu a ideia de montar uma empresa. Caio é designer, programador de computação e fuçador, como ele mesmo diz. Ele pesquisou o mercado e fez sozinho o filtro de aquário. Investimento inicial, R$ 30,00 em matéria-prima. O meu equipamento, quando eu lancei ele, eu vendia ele por R$ 79,00, um equipamento pra um aquário pequeno. E a concorrência importada custava R$ 1.500,00. O nacional custava R$ 400,00, R$ 500,00. Então, realmente, a diferença de preço era muito grande. Então, isso foi um motivo que me conseguiu alavancar as vendas. O filtro é feito com PVC, tem uma lâmpada especial dentro e funciona com radiação ultravioleta. Essa radiação, ela atravessa um cristal de quartzo, que tá aqui dentro. Um cristal de quartzo especial pra radiação conseguir atravessar. E a água passando aqui por dentro é atingida pela radiação. E essa radiação altera o DNA da célula e mata o micro-organismo. A alga, a bactéria, o vírus, o que estiver passando por aqui. E aí aconteceu o que todo empresário procura. Caio encontrou um mercado ainda mais lucrativo. A grande sacada do negócio foi quando eu identifiquei o mercado de lago ornamental. Que é o mesmo conceito do aquário, só que volumes maiores. Era um mercado totalmente inexplorado ainda. Esse aqui, por exemplo, é um filtro biológico. Um filtro que tem bactérias vivas dentro dele. E são essas bactérias que vão ajudar na limpeza da água, pra qualidade de água pros peixes. Em oito anos, a empresa de Caio aumentou oito vezes de tamanho. Ele passou a vender também acessórios pra lago. Pedras artificiais, areia, manta e até ração pra peixe. A empresa, que começou com capital de 30 reais, hoje fatura 500 mil por mês. Então, pessoal, essa foi minha história. E o segredo do meu sucesso foi encontrar um mercado inexplorado. Fazer o que gosta, realmente, sem pensar no dinheiro. E, principalmente, dormir muito pouco no começo e trabalhar demais. É isso aí. Conta pra gente mais sobre o seu negócio aqui no g1.com.br barra pegue-me. Vai lá no site e manda seu recado pra gente. Tchau. 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 Tchau.